Fala aí galera, aqui é o Caixa com mais um vídeo do nosso canal, dessa vez mais um vídeo aqui de caixa de testes mano, é isso mesmo, a caixa de teste é uma nova série aqui do canal onde eu vou estar testando jogos que algumas empresas estão me arrumando para testar ali algumas chaves de produto que elas estão me dando para testar. Hoje eu vou testar o jogo Modern Gunship, e o que vem a ser esse jogo? Modern Gunship é um jogo de tiro em primeira pessoa, em que você tem que criar suas próprias armas para enfrentar os gigantescos boys que aparecem na fase e hordas de alienígenas robôs que conquistaram a terra galera, é uma matemática bem comum que a gente já viu em vários filmes de ação, mas então o que acontece? Falando um pouquinho da história, em Modern Gunship você é um membro do último pelotão de sobreviventes, o pelotão de sobrevivência, o da resistência ali né, o pelotão da resistência depois que a terra foi invadida e conquistada por uma raça de alienígenas robôs, então o que que vem a ser? Uma raça de alienígenas robôs invadiu a terra e conquistou a terra, e você faz parte do último pelotão de sobrevivência e da resistência ali que vai lutar contra essa raça de alienígenas robôs. Aí cara, é um tema assim como posso dizer, a gente já viu bastante esse tema em filmes da sessão da tarde né brother, mas o jogo em si ele é bem daorinha, o jogo de tiro em primeira pessoa, em que o foco dele é exatamente o que você está vendo agora, é a construção da arma, você não vem com uma arma pré-definida, a arma vai fazer isso, vai fazer aquilo, você constrói a tua arma, e eu já vou falar um pouquinho sobre a construção dessa arma, como que constrói, como que funciona a questão da construção e da edição da arma, que na minha opinião é o foco, é a parte mais divertida de jogo, você conseguir construir a tua arma. Bom, o jogo foi desenvolvido pela Grimp Digital e pela Terrible Posture Games, que é a mesma produtora que já fiz o FPF Guns of Tower, não, Tower of Guns, o FPF Tower of Guns está disponível para Xbox e para PS4, então é a mesma desenvolvedora desses games aí, esse jogo, o Modern Gunship, ele foi lançado dia 17 de julho, ele foi desenvolvido na engine Unreal 4, A Unreal 4, pô, já foi usada em diversos games aí, e ela é uma das indianes, das indianes que mais são utilizadas pelos desenvolvedores independentes, né, então a galera curte muito usar, porque ela está muito, é muito profissional, e ela tem um custo relativamente barato para os desenvolvedores, né, Então é bem bacana, a galera curte muito desenvolver na Unreal, então já foi lançado esse jogo no dia 17 de julho, a gente tem aí um pouco mais de um mês de lançamento de jogo, ele é pago, tá galera, ele não é um jogo gratuito, ele não vai ser um jogo gratuito, eu vou falar os valores deles aqui, ó, no PS4 ele está custando R$ 89,50, um pouquinho salgado, No Xbox, como ele é um jogo que, da mesma desenvolvedora do Tower of Guns, o Xbox está dando uma promoção, que você consegue comprar o bundle dele, que vem o Modern Gunship e o Tower of Guns por R$ 50,00, você comprou os dois pelo valor de R$ 50,00, isso no Xbox, e na Steam ele está disponível por R$ 48,99, Então, assim, é um jogo que é barato, acho que vale a pena comprar, principalmente no Xbox, você ganha dois jogos pelos preços de um, né, E bem bacana, ele é bem divertido, extremamente divertido, eu joguei bastante, eu joguei pouco ele, mas eu me diverti bastante nas partidas que eu joguei, Por conta da temática dele, não por conta de ser uma luta contra os alienígenas robôs, né, que é uma parada meio bizarra, Mas por conta da construção, vocês sabem que aqui eu gosto muito de jogos de construção, e esse jogo, ele tem essa temática de construção, Você vê ali que ele tem a questão de... a questão de você poder montar a sua própria arma, tanto que você usa na sua mão direita, quanto você usa na mão esquerda, Bom, eu vou falar rapidamente de algumas coisas que eu achei um ponto fraco na gameplay desse jogo, um ponto fraco no jogo, É... a movimentação do personagem tá meio esquisita, mas por que que tá meio esquisita, Caixa? Porque é o seguinte, deixa eu explicar pra vocês, o boneco, ele não... ele não corre, você não tem como apertar um botão pra ele correr, Ele anda numa velocidade padrão, só que essa velocidade padrão é muito rápida, ele tipo, ele basicamente é como se ele corresse o tempo todo, né, A BG dizia, mas por que? Porque você tem muitos botões ali de interação, só que tem botões de ação, de interação, Porque eles estão repetidos, então nesse botão que tá repetido, você podia botar um botão ali de correr, né, Então eu acho que dava pra você fazer o boneco andar e correr, eu acho que isso já ia dar uma diferença grande na gameplay, Você vê que o boneco se movimenta muito rápido ali, parece que eu tô correndo o tempo todo, e realmente o boneco tá correndo o tempo todo, Eu lembro muito disso, que o pessoal criticou muito isso também, o jogo desenvolvido na Engineering Real, Não, não, desculpa, foi da Unity, foi o Resident Evil Operação, é... Resident Evil Umbrella Corps, se não me engano, Em que o boneco andava na mesma velocidade, e quando ele abaixava, ele andava na mesma velocidade que ele tava em pé, Então essas coisinhas dá pra ajustar, por exemplo, essa velocidade de agachar, não vem ao caso aqui, Mas de você poder andar devagar e andar rápido, eu acho que isso daria uma dinâmica diferenciada pro game, Uma das coisas também que eu senti, que eu achei diferente, mas é questão de costume, É que em determinado momento do jogo, você vai ver que você consegue colocar duas armas em uma mão só, Apesar dele ter duas mãos ali pra usar com armas diferentes, ainda assim você consegue usar duas armas com uma mão só, E conforme você atira, você não tem como trocar entre elas, então se você bota uma A12 e um rifle numa mão só, Ele vai atirar com os dois ao mesmo tempo, isso dá uma dinâmica diferente, isso é um pouco esquisito, Mas dá uma dinâmica diferente pro jogo, porque é como se tua arma tivesse um tempo de resfriamento, E quanto mais arma você bota numa mão só, que dá um tiro com mais potência de dano, Ele aumenta o tempo de resfriamento, então você dá um tiro e ele gasta muita energia, digamos assim, Daí ele fica mais tempo todo resfriando a arma, pra você poder usá-la novamente, Então você não pode sair lascando a arma de dano numa mão só, Você tem que ir equilibrando o dano da arma entre as duas mãos ali, Eu achei que isso deu uma dinâmica muito bacana, Agora vamos falar da construção, que é um ponto forte desse jogo, É um dos pontos bacanas, o que eu achei mais divertido, eu curti bastante, foi a questão da construção, Ela consiste no seguinte, quando você entra no inventário pra você construir, Você tem basicamente três peças de interação na construção, Uma peça é uma espécie de suporte, um eixo, onde você vai construir uma base, digamos assim, Uma peça base, onde nessa peça vão se encaixar as outras peças, É como se fosse um suporte onde você seguraria a arma, né, Então nessa peça que é o suporte em que você segura ali, você pode encaixar, Então tem peças onde você pode, suportes desses de encaixe, Onde você pode estar encaixando somente uma arma, Ou seja, você vai pegar um suporte e encaixa uma arma ali, Agora tem umas que você encaixa duas, tem umas que você encaixa três, E você pode encaixar uma na outra, Então digamos que você pode encaixar um encaixe de dois encaixes, Num outro que encaixa três, Daí você fica com mais encaixes ainda, Vai fazendo uma salada de encaixes ali, Vai fazendo com uma arma, Parecendo uma árvore de Natal, né, De tantos encaixes que a arma tem, Mas eu acho que isso fica bem legal, Dá uma dinâmica bem bacana, Eu curti bastante essa questão de você ir ampliando, A criatividade ali não tem fim, Você pode fazer uma arma, Uma vez eu vi uma imagem desse game, Em que a arma do cara era a tela toda, Praticamente, Ele tomou a tela ao redor da tela toda, Tinha um meio onde você mirava, Mas em volta da tela toda, Eram estruturas que o cara montou, Com armas penduradas, Foi bem interessante a arma que ele montou, A segunda estrutura seria a arma de tiro mesmo, Ou normal, A arma que está dando tiro, Que vai provocar o dano, Seja uma doze, Um rifle, Um rifle de assalto, Uma lança granadas, Uma motosserra, Uma coisa que dê um dano milhão, Um dano de longe, Mas um dano médio, Mas seria a arma que realmente vai estar dando tiro, Lança foguete, Qualquer tipo de arma desse tipo, Eu vejo ele que você tem rifle de assalto, Você tem lança foguete, Você tem arma de laser, Pulso eletromagnético, Motosserra, Tem uma infinidade gigantesca de armas, Que você pode brincar bastante ali, Na hora de fazer a construção das armas, E o terceiro, A interação da arma, Seria uma espécie de módulo, Onde ele dá um buff, Em alguma arma, Na tua arma, Ou seja, Ele pode, Diminuir o tempo de resfriamento, Aumentar o teu dano, E fazer com que a tua mira fique mais estável, Você consiga mirar, Não diminuir o recoil da arma, Então, É uma espécie de buff, Que você coloca, Então, Com essas três peças, Você mostra, Você tem uma infinidade, De possibilidades, Para você montar, Tem algumas peças, Daquela base que eu te falei, Que tem duas encaixas, Para frente, E um para trás, Aí você bota, Bota esse buff, Para trás, E duas armas na frente, Dá uma infinidade, Dá uma infinidade de misturas, Que você pode fazer, Que enriquece muito, A dinâmica da gameplay, É, Bom, Basicamente, Como eu falei, Tem esses pontos positivos, E pontos negativos, Eu tenho que dar uma olhada ainda, Se eu consigo jogar online, Com ele, Porque eu ainda não, Desculpa, Porque eu ainda não testei, A parte online dele, Eu só testei, A parte offline, Mas, Pelo que me parece, Ele foi feito, Para ser um jogo, Com, Cooperativo, Exatamente aqui, Eu estou conferindo, As informações aqui, Ele é um jogo, Totalmente cooperativo, Ou seja, Você não vai jogar, Nunca, Contra, Outras pessoas, Você vai jogar, Sempre, Com pessoas, E contra, A horda de alienígenas, E ele tem, Como um grande, Fator aí, É que esse aí, É tipo o boss, Que eu estou enfrentando agora, Só que geralmente, O boss dele, É pequeno, Porque eu estou, Na primeira missão, Se não me engano, É essa aí, O boss desse jogo, Tem, É, É gigantesco, A ideia dele, É fazer boss, Bem, Guarda for, Aquele boss gigante, Em que você tem, Uma batalha épica, Contra o boss, E se você morrer, Você volta para o início da missão, Então achei isso, Bem interessante, Vai dar um clima, Bacana para o jogo, Aquele negócio, Você tomar cuidado, Para não tomar tiro, Não pode morrer, Eu acho que o jogo, É bem legal, Achei bem interessante, Achei esse negócio, De você lutar sempre, Contra os boss, Bem bacana, E aí galera, O que vocês acharam, Do Mother Gunship, Vocês gostaram, Gostaram dessa minha, Nova abordagem, Falando um pouco mais, Sobre desenvolvedor, Sobre tipo de jogo, Sobre a história, Curtiram? Se você gostou desse vídeo, E quiser ver mais vídeos, Como esse, Clica nos quadrados, Que aparecerão agora, As playlists, Que aparecerão agora, No final da tua tela, Obrigado por ter assistido, Não se esqueça, De deixar o like, Valeu, Falou e até a próxima! Tchau, 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 Tchau,